Rapaz, vai dar um trabalho da gota serena pra eu juntar esses lixos, viu? Eita, meu Deus, e aquele miserável dupe de um anjo da pessoa em nada? Ó, e essa vassoura tá ruim também, viu? Desgraçado, em vez de cortar pelo menos uma vassoura pra mim, pega o que dando no meio do mundo, e a pessoa fica aqui sozinha, cheia de serviço pra fazer. A baiada da febre, cara, você acorda 4 horas da manhã, a infeliz não faz nem café. Você acorda 8 horas, 8 horas o caba tá aqui ainda, passando fome. A infeliz, olha que ela bebeu. Só pede se você tá casado com o macho rico e botar o empregado dentro de casa, porque se for pra ela fazer as coisas, ou o negócio ruim, ela não faz nem. Olha, vai logo é o pão, senão eu não tomo café hoje mesmo. 48, 49, 50, eita, peste. 51, 52, 53, 54, 55, 56 metros. Cabe espetar, Febre, hein? Comprou um terreno a Pedro, 50 metros, vai tá engolindo certo. Deixa o malandro da gente, não tem certeza que Pedro tá sabendo disso não. Rapaz, vou dizer uma coisa, vou comprar essa inteira pro Três Rescontos, pra beber, mas... Queira Deus que pegue ao menos um sinal, porque a bichinha tá judiada. Mas também no preço barato desse Três Rescontos, ela só vai encontrar uma dessa mesmo. Agora também é coisa, Deus quer que ela tenha um receptor lá, e arrumar um carro pra instalar, porque eu mesmo não sei instalar isso não. Hoje é domingo, e não quero limpar ela aqui nesse sítio não. Entregar ela e ir embora. Deus quer que aquela infeliz já tenha se levantado. Porque desde cedo, o caba sente mais café. E eu não duvido que ela tenha feito não. Infeliz não. Mas eu já comprei o pão. Rapaz, ainda tu tá aí, bicho. Tu tá aí pensando que eu tava vado e animou a tua, era? E já veio o café. Eu não, não fiz café nenhum não. Ah, vai fazer logo, vai, minha filha. Olha o pão. Ah, é, tive essa carácia de comprar o pão, não foi? Aba, trava, é que nem a molesta. A gente tá, 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 tá sem tomar café. É, infestado. Lógico, tu acha que eu ia tomar café com o Língua, hein? Pelo menos fosse comprar um pãozinho, né? Deixasse da tua mão de vaca. Porque pra cachaça tu tem agora papão, Deus o livre. Agora, ó, vai, meu, cuide logo. Eu tô com fome, rapaz, tanto que eu trabalhei lá embaixo. Olha, tá vendo, só pra pegar no cabo da enxada, não foi? Vinha, dando uma cabada de vassoura aqui em você, já, já, viu? Pode ser a você, ainda bem que eu tirei a gasolina dessa porra de manhã. Porque senão tu já tava vendo no meio do mundo. Olha, desabora daqui, velho. Vai, vai, desabora daqui, vai. Que festa da rima. Ah, pois tu cuida logo de fazer esse café, mano. Você tem a paciência, você não tem empregada, não. E outra, quando eu fizer o dom gritar, que ele chamando. Vamos embora é pra vassoura, mesmo. Que aqui eu vou ficar levando a tua cara velha feia, não. Pronto, vai embora, bicho preguiçoso. Isso aí que milagre, hein? Tá trabalhando hoje, é por isso que tá chovendo, ó. Vai cair uns pinguinhos aqui. Eita, bichinha, será que bebeu? Bebeu não, mas Pedro já vem aqui, descer na grota. Ei, bichinha. E aí? Agora me diga a coisa. Tu irmã tá em casa? Ah. A sorte dela, porque eu não ia dar outra viagem aqui, não. Vai quebrar a antena, rapaz. Tu tá doido, hein? Essa peste. Ó, bicho. Essa internet que tu vai vender ela. Que eu vai vender, não. Que eu já vendei, inclusive já paguei já a antena. Foi 300 contos. É infinito. Na feira do troco. Pegou meus presentes, rapaz, que eu falo desgraça. Isso aí, bicho. Vai quebrar a antena, rapaz. Aqui é só sintonizar e botar umas telinhas. Essa peste não prestar, não. Mãe, depois que tiver essa imagem bem panorâmica lá, tu vai agradecer a eu, viu? Toma. Tá lá em cima, eu vou logo me embora. Porque tu é meio atrapalhado, viu? Ó, desaparece, pai. Vou pegar o galgar, aí com medo dela. Rapaz, pira. Você pega aquele no lixo, homem. Rapaz, é perda para só varrer esse terreiro, não? É varrendo que é nessas folhas, velho, aí do pé do laranja. Olha, quem vier ali já com a minha antena, ó. Eita, essa semana eu assisti uma coisinha. Parece que ele vem rançado. Olha. Mas rapaz, a bichinha está bonita. Mas, neide. Eu também trouxe essa, não foi a antena? Eu gostei de escumando, feito cachorro doido, quando eu te vejo. Estou vendo, olha o lixo aí, demente. E? O lixo, está vendo? Olha, vou te dizer uma coisa, viu? Aproveita esse tempo de eleição aí, vê se tu pega um velhador de um prefeito, para planear essa ladeira, homem. Toda vez que eu vim aqui na tua casa, essa ladeira aqui quase me mata. Oxê, e por que não trouxer assim o que tu vai mais para o lado da rua, chaleirando esse povo? O velhador que eu estava apoiando, eu já estou dando dinheiro ao coitado, porque o bichinho está fraco. Ah, apoiado esse velhador, eu estou dispensando. Olha, e a antena? Eu estou apoiando ele por amor, rapaz, não é por dinheiro, não. Aí é, apoia ou apoia só se for por dinheiro, porque por amor está ruim, bicho, não sei o que é isso, não. É, tu está uma mulher ultimamente no coração, vê aí. Eu já disse, atuai o lixo aí. Oxê. Olha, deixa o teu atrapalhamento, vê aí que tu já está com ignorância para o meu lado. E tu deixa eu estar me gritando, porque tu está no camel, vê-se. Olha, o caba junto é tu que só a mulher só leva coisa, rapaz. Está pior do que uma jumentinha que eu tenho ali. E toma logo tua antena, vê só. Deu um trabalho da febre para eu comprar essa antena para tu, vê-se. Bota isso aí no chão. Olha, aqui é só arrumar agora um receptor e mandar um cabo instalar, porque ela está semi nova essa antena, o cabo me garantiu, pegar no mínimo um canal ela. Que foi? Oi. Ave Maria. Sei não, vê se vai pegar na fé desse jeito. Panela, vem aqui e faz comida nova. Tu não vai me falar nisso, não? Panela, vem aqui e faz o que? Comida nova. Comida nova. Oxê. Olha, e tu tem sorte que eu trajo esses contos... O cabo não arruma rola melhor do que essa não. Onde é que eu boto ela? Vou guardar logo. Deixa aí mesmo. Tu não vai instalar não, é? Eu não sei instalar não, Boba Serena. Rapaz, deixa essa mula estar aí mesmo, vai. E depois eu acerto com tu, vê-se. Poxê, de novo, tu não vai me pagar as trezentas. Ah, foi mesmo. Está vendo? Se eu quisesse roubar a tua agora, é porque eu sou um cabo honesto, rapaz. Mas também, com o vereador que eu estou trabalhando, estou aprendendo muitas coisas da honestidade. É porque eu me esqueci que eu tinha pagado a tua. Foi que eu paguei umas coisas aí, aí... Acho que tu foi bem. Ah, me dê uma coisa. Tu está aí disposta para nós ir tomar um banho de barreiro hoje? Eu não. Comprei desse. Olha, rapaz. Está vendo, não vai pagar nem a viagem. Deixa eu botar essa antena aqui que eu vou logo ir embora. Olha, não estou aguentando mais tu não. Pelo amor de Deus. Nossa, se pagar tudo é doido eu, hein? Olha... Uma viagem dessa, rapaz, não vai passar lá... Deixa para lá. Não quer, não quer. Vai fazer o quê? Vem. 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 Tu vai para onde agora? Eu vou me embora. Não tem o que fazer aqui, mãe. Não, espera aí um pouquinho para tu fazer outro favorzinho para mim. De novo. De novo? Mas isso é muito simples. Agora um para mim tu não quer fazer? Olha. Segura aqui. Eu não sei. Eu não sei varrer não. Eu sou horrível para isso. Eu sou horrível para isso. Não é para varrer não. É para quê? Segure aí. Eu vou ali pegar uma garrafa de café e o suco para tu levar para Pedro lá embaixo. Que ele estava morrendo de fome. E eu vi ele passando mesmo, caixado. Vamos para onde ele foi. Foi. Ajeita lá embaixo, não é? O mato. Meu Deus do céu. Vamos acabar errando. Olha, espera aí que eu já venho. E para mim que o Pedro está doente. Pode acabar o dia de domingo. Não está com saúde não. Salve agora. Olhoso. Entre vistas febre. Só estão se vindo para dar recado agora ultimamente. Olha. Não é negócio de gente não, hein? Pelo Amor de Deus. Olha, deixa eu fazer poeira, toma? Levar lá. Ah, é bom porque tu toma um cafezinho com ele também. Ah, vai medir com ele, tem um pãozinho doce. Se tiver, ela vai morrendo, porque a barriga está glom, 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 glom. Vai logo, homem, porque ele está lá esticando o cu de fome. Deixa aquela peixe morrer de fome, daqui a pouco eu chego lá. Está rogivão? Meu Deus, como tu é desmantelado. Vamos ter café aqui, balão. Oxe! Toma. Meus dedos que está quente. Não tem nem uma faquinha para passar a manzinha. Oxe, tem não. Não, vai, fecha isso logo. Toma. Leva lá, vai. Não, daqui a pouco dá um treto nele lá. É rápido. Porque eu vou fazer uma conta lá. É um milagre, aquele homem está trabalhando no dia de hoje. É, mas vai não. No dia de semana já é difícil. E no final, qual é que dá a pena? Que nem mora que foi? Nem mora da fé burrada nesse café, homem. Tu é doido, até agora é nada. Estamos trabalhando para se matar aqui. E a peste nem faz café de peste nenhuma. Tu vai me escorar nessa porra aqui, homem. Olha só! Essa é a peste. Vamos lá ter. Calouza! e vendei quem mora da gota serena não tem pena do cabo não está jogando sozinho Pedro já vem agora concordo no reino do secretário você já manda de que? com a fome da fé bebeu não manda o café para o cabo tu falando da bichinha e a bichinha me chamou só pode trazer o café para tu bota logo um rola ai para o café porque bota o café rapaz e me dê a garrafa é o pão ali só cu de pedro lá que o bichinho está trabalhando feito um todo é filho acaba trabalhando só uma febre vim tomar um cafezinho meu filho o café está bom está quente aproveite o bicho está bom está bom quer doce ou francês? olha doce toma um francês mesmo não dá raiva como pão desgraçado se você tem carne né tem carne rapaz está cheio de carne e sapo carne de que? de sapo tu não gosta nem ah de lascar tu não gosta é desgraça e é sapo mesmo é infeliz olha a festa Tchau, 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 tchau.